Olá pessoal, Eric Deca, analista político. Hoje a gente não está falando direto de Brasília, a gente está falando direto do Rio de Janeiro, um mega evento que está acontecendo, a gente está participando aqui também. Mas vamos fazer o nosso Pânico da Semana, um programa que a gente traz três destaques da economia e do mercado financeiro nesses últimos dias e também apresenta o que a gente viu na política e o que isso impactou dentro do mercado financeiro. E no segundo momento, a gente vai também deixar você à par do que você tem que ficar de olho com relação ao que vai pegar com esses principais temas que você tem que acompanhar nos próximos dias, nessa próxima semana, tanto no campo da política quanto no ponto da economia. Vamos lá, hoje a gente está com o Ricardo Martins, ele é economista da Planner. Tudo bem, Ricardo? Bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Eric. É uma satisfação estar com vocês. Obrigado pelo seu tempo, obrigado também. A gente teve alguns desencontros aí para fazer essa gravação. O Ricardo teve toda a paciência por nos atender. Para a turma que ainda não te conhece muito bem, fala um pouquinho de onde você está e um pouco do seu background. Muito bem, Eric. Obrigado mais uma vez. Eu sou economista na Planner Corretora, já passei pela área de análise de investimentos, já fui analista-chefe e estamos aí desenvolvendo um trabalho na parte econômica, né? E temos atingido até boas referências no sentido de que a gente já foi premiado em algumas rankings do mercado, né? Mas, de qualquer forma, são aí muitos anos de experiência, né? No mercado de capitais, principalmente nesse ambiente macroeconômico que a gente tem mais ali ao lado do mercado de capitais, né? Ou seja, nem tanto academia, um pouco mais o lado academia levado para o mercado de capitais, né? Então, de analista-chefe à economista da corretora. Muito bom. Vamos explorar, então, todo esse seu conhecimento nessa próxima meia hora de bate-papo. Indo direto ao ponto, Ricardo, quais são os seus três bullets da economia e do mercado financeiro dessa última semana? Muito bem, Eric. Bom, a gente não pode deixar de destacar a ata do Copom, né? Que trouxe ali algumas indicações importantes e, como dizem aí nos ditos populares, né? Meia palavra basta, né? Então, a ata do Copom trouxe ali uma singela referência na questão sobre os ajustes fiscais necessários que, na verdade, acabou deixando a desejar e isso fez com que parece que hoje a inflação, ela está muito mais ligada à expectativa futura de ajustes fiscais, reformas que precisam ser feitas, do que realmente um ambiente de aumento de taxa de juros muito mais relevante, né? A gente já tem um nível aí de taxa muito específica, né? E a gente percebe que realmente contra uma commodity petróleo não há o que fazer, não há juros que abaixem ali, aquilo que a gente possa repercutir em termos de inflação internada no país, né? Ou seja, preços formados lá fora, não tem como, não tem taxa de juros para mexer com isso. Então, a questão é justamente você demonstrar que já não há necessidade de trabalhar reajustes tarifários na taxa por conta de uma inflação ainda muito recorrente, onde a gente percebe que aquele detalhe de que você não vir com novos ajustes mais firmes podem fazer a diferença. Então, a questão, justamente, o recado principal ali que nós observamos foi justamente essa questão da fiscal muito ainda debilitado pelo cenário que a gente tem visto em âmbito político e pelo que o Congresso tem trabalhado. Segunda questão que eu gostaria de ressaltar dentro da própria ata é que o próprio texto, ele enfatiza por algumas vezes a questão de ancoragem inflacionária, né? Nós olharmos lá para 2023, a gente percebe que essa última pesquisa, ela parou nos 3,5 para 2023, mas ainda assim existe uma possibilidade de se mexer nisso, né? E aí, dentro da própria ata, né? A gente percebe que há um sentimento de que políticas fiscais que possam vir a agregar alguma demanda adicional também pode mexer com preços. Então, a própria ata já está mostrando aí algumas questões importantes e que fogem um pouco de você vir implementando uma taxa de juros muito mais relevante, né? Então, eu acho que isso é fundamental olhar. A questão do IPCA, mais um ente a ser observado, justamente mostra que... Mas deixa eu voltar nesse ponto que você colocou, que é justamente da... Pois não. É, foi na medida que o mercado estava esperando, não foi, foi surpresa. Você também falou na questão de ancoragem. Para quem está chegando, para quem ainda não conhece bem os termos, o que seria essa ancoragem para tomar todo mundo nessa mesma parte? Então, inicialmente, foi um movimento do Banco Central esperado, inesperado, e o que seria essa ancoragem que o senhor mencionou? Ok. Na verdade, o movimento que o Banco Central, através do Copom, fez de 1,5% de alta na taxa de juros era amplamente esperado, tá? Então, isso não foi novidade nenhuma. O que foi novidade foi justamente ele ter já deixado claro que ele vai diminuir o ritmo desse aumento de taxa de juros, tá? Isso não quer dizer que ele vai, em termos de diminuição de ritmo, diminuir na próxima reunião ou daqui a duas reuniões. Ele vai ponderar para ver até onde ele pode ir. Então, para nós, corretora plana, que trabalhava com 12,25% de reajuste para o ano, né? E com mais 1,5% para a reunião de março, isso já nos fez mudar, mantendo os 12,25%, embora, para a próxima reunião, agora em março, mais 1% e depois, na reunião de maio, mais 0,5%, mantendo os nossos 12,25%. Por quê? Porque ele vai ter mais tempo de verificar, né? O ambiente, né? De mercado e também a própria questão externa, né? Que possa vir a ser transmitida para a economia brasileira, no caso, principalmente das commodities, você percebe que ele vai ter mais tempo. Ancoragem é justamente aquelas expectativas que estão um pouco mais dispersas, né? Ou seja, vários agentes de mercado com alguns níveis de inflação em que trazem volatilidade para o mercado, demonstrando uma expectativa inflacionária maior para o ano seguinte ou para horizontes maiores. Então, quando a gente fala em ancoragem, é justamente fazer com que as políticas que o Copom vem adotando e o Banco Central, por outros meios, também adota, você trazer as expectativas inflacionárias para muito próximo da meta ou, de repente, a própria meta ou um pouco abaixo da meta. Ou seja, você tem ali o mercado em sintonia, né? Os agentes econômicos que trabalham com essas expectativas, trabalhando muito próximo ou no número que o Banco Central julga eficiente para a economia, tá? Bom, e o seu segundo bullet seria o IPCA, é isso? Exato. O IPCA, a gente trouxe aqui uma ideia importante, ou seja, tanto o reajuste de combustível como o reajuste de energia elétrica, o IPCA nos mostrou, o IPCA agora de janeiro, nos mostrou que não existe ali uma pressão recorrente, né? A partir de agora, já que nós tivemos um ajuste de gasolina, né? Nos preços, e tivemos também a questão da tarifa de energia elétrica também não amplamente incorporada, né? Ou seja, o grande detalhe desse IPCA foi os preços dos alimentos, né? E aí é onde a gente percebe que há uma disseminação muito maior em termos de alimentação do que aquilo que vinha nos causando transtornos, que era justamente petróleo e energia elétrica, né? Petróleo, a gente sabe muito bem que tem subido por conta mais das questões geopolíticas do que realmente a atividade econômica mundial. E a parte de energia, a gente percebe que com as chuvas aí que nós observamos, os reservatórios estão muito melhor e isso vai nos propiciar aí na frente uma maior tranquilidade em termos de preços nesses dois itens, né? Então, justamente a questão de alimentos, né? Que é onde a gente percebe que também vinha um pouco mais tranquilo ano passado e agora está se tornando um pouco mais mais aparente, né? Do que a gente vinha tendo. A terceira questão... O que você deve isso, Ricardo? Só para a gente voltar nesse ponto, para todos entenderem. O que você deve essa questão da inflação hoje estar um pouquinho mais em torno aí da questão dos alimentos? E uma outra pergunta também, porque isso é sempre muito importante, que é entre o que está o grande movimento dentro do mercado financeiro, foi um PCA esperado, tendo em vista que essa questão da inflação tem que ser surpresa muita gente, né? A gente vê as casas fazendo uma revisão de cálculo quase periodicamente. Foi também um número esperado, não foi esperado, e pontuando essa questão do alimento, e por que a que se deve isso na análise do senhor. Ok. Bom, a questão do alimento em si, a gente tem ali algumas medições que fazem referência dentro de casa ou fora de casa, né? Aquela alimentação que tem um agregado de componentes de custo, que aí sim trazem a questão de energia elétrica, a questão de petróleo e preço de frete, de combustíveis, e que acaba trazendo esse componente nos preços dos alimentos. Algumas observações em termos internacionais, por conta de preço de alimentos a nível internacional, como commodities, né? Exportação de carnes e tudo mais, mas ali uma série de outras questões que, por conta do próprio ambiente, você às vezes não consegue repassar. Então, no momento em que você percebe que o próprio provedor desse serviço, ele não consegue, ou mesmo a indústria, não consegue repassar em algum momento, nessa transição, acabou repassando um pouco mais dos custos que estavam represados, tendo influência direto nos preços dos alimentos, tá? O IPCA, ele veio, de uma forma geral, ele veio até, podemos considerar que ele veio próximo das expectativas, né? Ele não veio exatamente ali no range ou na mediana do mercado, mas já demonstrou, com toda certeza, uma desaceleração forte em relação a dezembro, né? Mas, de qualquer forma, é como a gente diz, dentro da profissão econômica, né? Há muitos itens de risco, né? Há muita volatilidade que acabam sendo absorvidas e regularmente você tem que acabar revisando uma série de premissas, né? Ou de indicadores, porque os riscos envolvidos, né? São grandes, né? Então, a própria questão aí da iminente guerra que possa acontecer, ou a invasão que possa acontecer na questão Rússia e Ucrânia, isso, é um indicador que, de repente, pode mudar uma série de histórias aí na frente, né? Então, as revisões, elas são sempre, bem-vindas para que a gente possa trazer esses agregados que, às vezes, não fazem parte ali da recorrência, né? Pois é, porque, como o senhor colocou, tem fatores internos, tem fatores externos e tem o imponderável, né? Ninguém esperava de uma hora para a outra poder começar uma guerra. Mas, um ponto que eu queria bater com o senhor, o senhor falou que vocês estão olhando, a casa está olhando para uma SELIC 12,5, me corrija se eu estiver errado, é isso? 25, 12,25. 12,25. E o IPCA, quais são as suas previsões para o final do ano? O IPCA agora para 2022 é 3,84, tá? Isso está abaixo aí das expectativas do mercado, justamente por quê? Porque essa taxa, né? Se a gente olhar o passado de taxa SELIC, ela é totalmente devastadora para uma economia, né? E ainda mais dentro de um ambiente político, né? Então, a gente percebe que a inflação, ela por si só, ela já vai perder força, né? mas o efeito de uma taxa SELIC, uma taxa básica num ambiente econômico para esses, para os diversos setores da economia, ela vai ser bem forte no sentido de que realmente a gente vai vir para dentro da meta, dentro dos seus ranges, mas ainda não no centro, né? Como a gente tem visto no seu histórico, mas vai ser uma taxa muito penalizadora para a economia e com isso você vai perceber ainda assim a falta de investimentos, né? Um ambiente político que vai que vai travar também também esses investimentos e você ainda vai ter uma série de reflexos no comércio e na própria indústria que vão puxar esse IPCA para baixo. Bom, vamos então para o terceiro bônus da última semana, o terceiro destaque na economia no mercado financeiro. Então, a gente tem que observar agora justamente o CPI que é a inflação americana, né? Onde o tamanho, ou seja, o desenvolvimento desse indicador, ele vai nos trazer muitas orientações futuras, né? Ou seja, se mais, se nós tivermos mais um mês nessa linha de ascensão que a gente tem observado no CPI americano que em 12 meses de encerrados em janeiro bateu 7,5%, é uma inflação nunca antes, eu acho que a juventude que está aí, que está no mercado não deve ter visto uma inflação dessa em termos de mercado americano ou mesmo no mercado global, né? Então, a gente estava acostumado com 2%, 1,8%, 1,9% e de repente esse nível de inflação no mercado americano ele de certa forma nos assusta. A gente sabe que a pandemia nos trouxe aí uma série de fatores proibitivos em termos de produção, em termos de cadeias agregadas e falta de uma série de outros componentes aí e que acabou levando com que a inflação a nível mundial chegasse nesses níveis, né? Então, o grande detalhe é justamente perceber e tentar argumentar e sensibilizar o quanto que realmente o FED vai atuar de uma forma muito mais forte ou não na questão das suas altas dos treasuries, da sua alta da taxa de juros, né? Então, isso é fundamental porque isso vai repercutir a nível mundial, né? O mercado já trabalha, se trabalhava com cinco altas nas taxas dos títulos americanos, né? Da taxa de juros americana, se trabalhava com cinco, hoje já se fala até em sete, mas é claro que num horizonte aí até final de 2023, né? Então, o quanto isso pode impactar o fluxo de recursos para os mercados principalmente emergentes. Então, o grande detalhe é o quanto que a gente vai ter em termos de reajustes, né? E o quanto, e a magnitude desse reajuste, né? se fala num primeiro momento lá em março de 0,25, mas já uma força maior que aumenta meio por cento, e aí quando a gente pensa em aumento de taxa de juros, a gente fica imaginando o quanto pode ser proibitivo ou não um aumento de taxa de juros nesse sentido, lá no mercado americano, por conta de o overnight americano em termos de dívida americana também e o quanto isso impacta ali a dívida americana. Então, se a gente falar em 0,25, é plenamente aceitável, já quando a gente dobra essa possibilidade para meio por cento, a gente começa a ter um pouco de, começa a ter um pé atrás, vamos dizer assim, por conta do efeito na dívida americana. Então, há quem defenda e eu sou um dos que defendam que o FED pode vir, deve vir com 0,25 e não com 0,5%, já que existe uma própria expectativa já de que a economia americana desacelere já a partir desse primeiro trimestre de 2022. Ricardo, explica para a gente uma vez a taxa de juros nos Estados Unidos aumentando, qual seria o impacto aqui direto no Brasil na sua análise? A gente sabe que o Brasil é um mercado emergente, obviamente, e ele tem ali uma série de oportunidades, a gente tem aí, estamos assistindo a própria B3, o movimento na B3 e a alta dos papéis em bolsa e também a gente sabe o quanto nós temos em termos de infraestrutura, projetos ali que são importantes para o país e também em termos de taxas de retorno o quanto também é interessante a nível de capital estrangeiro. Agora, a partir do momento que você começa a ver que há algumas medidas internas e aí falando de política que podem desvirtuar um pouco as contas públicas e aí é onde a gente agrega o detalhe de que o risco país, o risco fiscal, ele acaba fazendo com que esse hot money, esse dinheiro que procura oportunidades de curto prazo, ele pode se sensibilizar nesse sentido e por menor que você tenha um ajuste na taxa do FED, sendo já observado, por menor que seja, você pode ter esse fluxo saindo do país, é o que a gente chama aí que é o fly to quality, embora você tenha taxas menores, mas o risco é muito menor e além disso você sabe que o FED vai ter que providenciar aumentos mais recorrentes ao longo do ano e isso pode fazer com que todos esses recursos que todo não digo mais uma parte considerável dele pode ir buscar nesse momento de dúvidas e de aumento de riscos risco país por exemplo buscar essa oportunidade e aí a gente vai ter reflexo tanto na taxa cambial a gente vê aí o dólar o real por dólar se o real se valorizando nós nós tivemos na sexta-feira 5 e 19 em termos de taxa ali não sei se foi a mínima mas ela ela pode nesse raciocínio pode fazer com que esse fluxo saia e essa taxa de 5 e 19 que nós observamos anteriormente ela pode começar a evoluir para aqueles níveis que a gente já vinha assistindo chegamos aí a 5 e 60 5 e 65 e esse é um grande detalhe que precisa ser observado então é justamente esse fluxo de recursos que foi internalizado ele pode justamente buscar essas oportunidades em países desenvolvidos muito bom esses foram os 3 bullets do Ricardo você que tem mais algum bullet para acrescentar ou são esses? não a princípio a gente vê eu acho que é importante destacar a questão da indústria nós tivemos a divulgação recente do crescimento da indústria depois de 2019 2020 caindo mas de qualquer forma a indústria brasileira realmente está com sérios problemas de não ter uma política industrial definida e a gente percebe que apesar da alta de dezembro e do ano de 2021 o próprio índice de confiança do empresário já de janeiro mostrou realmente mais uma vez uma desaceleração se a gente pegar ali o índice de gerente de compras o que a gente chama de PMI ele saiu de 49.8 em em dezembro para 47.8 em janeiro então há já um movimento contínuo da indústria perdendo espaço e realmente fazendo com que as expectativas possam continuar no que a gente já tem assistido em termos de desaceleração mais acentuada o próprio comércio também com uma alta em dezembro também muito fraca e os preços de em termos de ambiente econômico você percebe que não 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 se valorizam muito bom Ricardo vou então entrar na questão política o que foi destaque nessa última semana os três bullets você falou muito de temas que envolvem inflação é a questão fiscal risco país eu acho que hoje tudo se resume é uma pauta só é uma pauta principal no congresso nacional é a pauta que o mercado financeiro tem acompanhado em cima que são os combustíveis hoje a gente começou a semana passada em uma verdadeira torre de babel a gente teve um ministro da casa civil que saiu dando um giro de entrevista dizendo que seria o caminho encontrado por essa questão da redução do preço dos combustíveis seriam a PEC depois ele falou que ia centralizar o debate na questão do diesel a câmara e o senado foram para uma outra linha disseram que vai ser uma outra proposta então escantearam ali a casa civil o senado também tinha uma proposta até o início da semana que era uma proposta chamada de PEC kamikaze porque tinha uma estimativa de impacto de 100 bilhões nas questões fiscais porque ia triplar a LRF e ia poder ampliar então a redução dos impostos e essa redução dos impostos ia impactar os cortes da União a arrecadação e no final de tanto disso me disso como vai ser como não vai ser está caminhando hoje para que esse tema dos combustíveis seja resolvido por meio de um PLP e esse PLP hoje está no Senado ele trata da questão da redução do ICMS para os estados e aí essa redução vai pegar esse tema vai pegar uma carona nesse outro debate que pode ser incluído aí redução dos impostos federais para os combustíveis hoje a grande questão na cabeça dos investidores é a seguinte vem cá qual a extensão dessa proposta como vai ficar só no diesel isso também vai ser ampliado para outros combustíveis porque a partir do momento que se amplia para outros combustíveis pode haver um impacto maior e aí tem duas turmas né Ricardo tem a turma que está olhando para o fiscal que está ali medindo qual é o tamanho da extensão do número de combustíveis da quantidade de combustíveis que pode ter a redução de imposto e tem a turma que está olhando para a inflação também na expectativa de que isso possa impactar justamente o que o Ricardo trouxe aí nesse primeiro bloco falando de taxa selic falando do IPCA então esse é um tema central o nosso view continua sendo que essa proposta deve ser concluída os debates devem ser concluídos ainda nesse semestre porque no segundo semestre já não vai ter mais agenda no congresso vai ser a agenda única das eleições então a proposta que começou ainda com muita confusão começou com a Casa Civil atropelando o Paulo Guedes com a Casa Civil sinalizando para um lado o congresso sinalizando para o outro parece que na sexta-feira as coisas se encaminharam para essa proposta e é para lá que o congresso hoje está vendo lembrando que essa é uma proposta que trata do semestre do CMS combustível dos estados já passou pela Câmara mas como deve ser enxertado esse novo debate de ampliação da redução dos impostos federais deve então voltar para a Câmara para uma nova rodada de debate algo que deve então gerar em torno dos próximos três, quatro meses de muito debate de muitas questões até eleitorais que tem sido inserida nesse tema um outro destaque foi as pesquisas as pesquisas estão aí trazendo os principais candidatos mas ele não teve grande evolução de nenhum deles a gente está vendo que neste momento a turma está flutuando os principais candidatos estão flutuando na margem de erro então não há ainda nada que a gente possa falar de especial das pesquisas tendo em vista que está na margem de erro mas é algo que a gente está pegando desde agora para ter ali uma temperatura de como está ao avançar das discussões tem também como terceiro bullet a questão dos partidos começando a se movimentar em torno das candidaturas há muita disse-me-disse sobre a candidatura do Sérgio Moro se ele vai continuar no Podemos ou se ele vai fornecer o Brasil tem um outro elemento dentro dessa terceira via que está bastante quente e é um elemento que a gente vinha cantando lá atrás que é a situação do Dória o Dória começou a ser questionado publicamente sobre a candidatura dele dentro do partido então lembrando que o governador de São Paulo que vai pretende disputar a eleição para o presidente da república ele participou de uma convenção nessa convenção o partido saiu bastante rachado e nessa última semana vários daqueles que foram derrotados foram ao público criticar que não havia necessidade de uma candidatura presidencial do Dória ou seja a gente vê também dentro dessa questão do Dória situações bastante complicadas porque mesmo se ele avançar com essa candidatura dele ele vai ser cristianizado esse é o termo que é usado na política quando o candidato sai mas não tem apoio do partido nos estados então esses são os principais destaques dessa última semana foco especial nessa proposta dos produtivos é praticamente uma agenda única que a gente tem em Brasília é uma agenda que conversa diretamente com vários anseios do mercado financeiro volto para você de novo Ricardo para você sinalizar para a gente o que a turma deve ficar de olho nesses próximos dias o que a turma deve anotar no papel para não ser pego de surpresa Muito bem Eric eu queria destacar como toda semana a divulgação da pesquisa Fox que ela sai toda segunda-feira pela manhã e aí a sinalização do mercado justamente por conta da ata do Copom naquilo que o colegiado transmitiu para o mercado sobre o que ele vai providenciar daqui para frente ou aquilo que ele vai observar em termos de agregados que possa fazer com que ele tome uma decisão lá em março e depois em maio na verdade é justamente aquele detalhe da ancoragem ou seja o quanto que essa inflação para 22 que basicamente o Copom já parece que está abrindo mão e olhando 2023 e é justamente ali que a gente tem que ver tanto na última semana como nos últimos cinco dias como eles costumam soltar ali no relatório completo de que o quanto que essa inflação está indo ou não ou seja ela estava em 3,50 para 2023 a gente sabe que a meta é 3,25 e isso é que justamente vai começar a sinalizar a percepção dos agentes econômicos sobre o que que o próprio Copom transmitiu ou seja se começar a aparecer níveis ali para baixo caindo essa inflação por menor que seja já é um bom sinal porque a gente vai perceber que a dosagem do aumento da Selic ela pode ser menor né e aí como nós na Plana trabalhando com 12,25 para o ano de repente a gente pode ser ser ali levado a verificar se realmente esses 12,25 ele vai ser mantido ou não né tudo depende disso e é claro que a questão do PIB né a gente sabe também que mercado para 2022 está bem pessimista em termos de PIB e a sinalização ali é de que realmente a gente vai ter ali um número por volta de zero a Planner trabalha com 0,39 de queda né e lá para 2023 é justamente ali um 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 sinalizador do quanto né essa política de juros altos vai poder sacrificar lá na frente a economia em 2023 né então eu acho que é fundamental e outro detalhe importante para a nível de investidor eu quero concentrar nessas duas questões é justamente o fluxo de recursos do investidor estrangeiro né a gente sabe que o fluxo ele ele acaba enganando um pouco né as tendências né aquela história de que contra fluxo não há argumento né ou seja essa taxa de câmbio que está aí ela pode ser ela pode estar sendo pressionada por um fluxo que ele pode ser passageiro ou não né e também o quanto que está entrando de recursos ou ele está sendo realocado né então o realocado a gente pode considerar aquele fluxo de recursos estrangeiros que já estava aqui dentro e ele está migrando de um lado para o outro enquanto que o que é internado no país né ele justamente ele está sendo fechado o câmbio ele está entrando e aí já é uma outra história porque ele está justamente observando o que os projetos né que o país tem para oferecer né então a gente sabe que esses projetos são variados né infraestrutura de uma forma geral e a gente tem muito para conquistar com isso né mas eu acho que esses dois pontos vão nos dar aí realmente alguma já alguma visão aí do que pode acontecer para os próximos meses tá muito bom e do meu lado da política o tema dos combustíveis vai continuar sendo o principal tema e na próxima semana o que vocês têm que colocar no papel existe uma expectativa de votação da proposta na terça-feira essa proposta que trata do ICMS que vai ter ali enxertada os outros temas que tratam dos combustíveis e a volatilidade vai estar nesse ponto porque a nossa expectativa é que na véspera já amanhã segunda-feira já começam a sair a minuta dessa proposta os itens do que foi realmente definido nessa proposta nessas últimas horas durante as negociações lá em Brasília e depois com isso a gente vai pode ter essa votação ou não há possibilidade ainda dessa votação ser adiada tendo em vista que era uma proposta que caminhava de um jeito e agora vai ser adicionada novos itens aonde que está a preocupação do investidor a preocupação do investidor está na extensão dessa proposta essa proposta vai pegar só a questão do diesel essa proposta vai obrigar o governo a procurar uma fonte de compensação porque se tiver a desoneração a redução do imposto o governo de certa forma teria que procurar uma fonte para mostrar vou bancar isso com essa outra fonte aqui e isso vai ficar equilibrado ou não será que vai se achar uma forma de bypassar a LRF e o governo não vai precisar mostrar compensação isso são fatores que vai mexer com o humor do investidor não mostrando a compensação é um sinal ruim porque é um sinal de mais gasto um sinal de que vai impactar ali o fiscal então a extensão dessa proposta hoje é muito importante se vai ficar só no diesel se vai também avançar na questão da gasolina se vai avançar também na questão do gás então fique atento a esses pontos porque aí a gente está identificando um pouco de um pouco não de muita atenção e muita potencial volatilidade aí dentro desse tema que mais uma vez pode ser adiada pode não ser votada na terça-feira em decorrência de toda a discussão de uma verdadeira torre de Babel que se construiu em torno disso então esse é o principal destaque da próxima semana em Brasília no Congresso a gente vai ficando por aqui Ricardo eu agradeço demais o seu tempo essa sua paciência para esperar para a gente montar esse programa neste domingo e abro para você fazer as considerações finais aí para a torre obrigado Eric não tenha dúvida é uma satisfação estar participando com você e no programa não tenha dúvida e me coloco à disposição para novas oportunidades o que eu queria fechar da minha parte é que justamente essa questão do PEC dos combustíveis realmente ela é o foco realmente porque para os economistas na verdade essa é uma medida paliativa que ela vai justamente ser vamos chamar de um tapa-buraco porque os efeitos eles podem ser momentâneos e podem num futuro muito próximo mexer tanto com a inflação novamente como também com as contas públicas e queda de arrecadação e tudo mais então pode ser o que a gente tem escutado aí também de um tiro no pé uma medida dessa então realmente eu acho que esse é um é um uma manchete um tema a ser acompanhado aí com com todo vigor porque realmente vai fazer estrago aí na frente obrigado dentro desse contexto todo Ricardo tem o componente política eleitoral né a turma eu tive aqui nesse evento que vocês estão vendo a turma aqui passar eu tive algumas reuniões com alguns parlamentares e a primeira pergunta que eu fiz provocando eles foi o seguinte vem cá o parlamentar lá em Brasília em ano de eleição ele é mais fiscalista ou ele é mais gastador unânime une som a resposta de quem é mais gastador então por isso que está a preocupação toda aí nesses pontos que você trouxe então gente agradeço também quem nos acompanhou até agora a gente vai ficando por aqui tenha um ótimo domingo uma ótima semana e bons negócios 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 e bons negócios